Olá, pessoal! Como vocês estão? Olá, pessoal! Como vocês estão? Aqui é o Teacher André e essa é a nossa aula de inglês. Hoje nós vamos ver a lição 5 e a revisão. Tá certo? Saltamos a lição 4 e a 6. Mas não vamos deixar de ver. Vamos ver na próxima semana, tá certo? As páginas que nós vamos ver hoje, né? Pages 13 e 15, páginas 13 e 15. Vamos ter também na nossa aula de hoje, pessoal, o momento da correção. It's correction time, tá bom? Vamos corrigir a homework que ficou para casa, né? A tarefa de casa, tá bom? Da página 98, page 98, ok? Finalizaremos com uma canção, Hello, good morning, que a gente já viu uns duas semanas atrás, ok? Espero que todo mundo se divirta e aprenda, ou aprenda e se divirta. A ordem vocês já sabem, vocês que decidem. Let's learn and have fun, ou let's have fun and learn, ok? Hello, everyone! How are you? Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula, né? Nós vamos dar continuidade ao estudo da Unit 1. Hoje, nós vamos estudar a Lesson 5, page 13, and the review, page 15. Aí, você poderia me perguntar, Tietchan André, e a lição 4 e a lição 6? Lesson 4 and Lesson 6. Essas aqui, ó. Lesson 4 and Lesson 6. Nós não vamos ver? Vamos sim, pessoal. Só que não vai ser hoje, né? Vai ser na próxima semana, tá bom? Então, hoje, excepcionalmente, nós vamos ver a Lesson 5 and the review, ok? E, para começar, nós vamos fazer a nossa correção. It's correction time. Vamos corrigir o nosso homework, a nossa tarefa que ficou para casa, tá certo? Page 98, tá certo? 98, 98, página 98. Vamos, então, começar aqui pela Question Number 1. Eu tenho aqui alguns instrumentos musicais. E aí, a gente tem que colocar os nomes aqui na cruzadinha, tá bom? Look and write. Então, Number 1. Eu tenho aqui um xylophone. Xylophone. Muito bem. Todo mundo conseguiu fazer daí de casa? Legal. Então, vamos só corrigir hoje aqui, tá certo? Então, Number 1, xylophone. Number 2, violin. 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 Ok. Finalizou. Opa, tem que ser um em cada quadradinho o teacher, né? Muito bem. Violin. Number 3, trumpet. Isso. Foi fácil, foi difícil. Foi fácil, né? Muito bem. Trumpet. Vocês são muito, muito bons. Nós. Number 4, saxophone. 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 Opa, sai do mesmo quadradinho. Saxophone. Ok. Muito bem. Pronto. E, para finalizar, eu tenho uma flauta que em inglês é flute. Flute. Good. Todo mundo conseguiu fazer? Muito bem. Tudo corrigidinho aí. Se tiver alguma dúvida, pausa o vídeo para corrigir as letras aí dessa cruzadinha de vocês. Vamos para a question number 2. Na question number 2, pessoal, a gente tem que completar com as palavras que estão faltando para essas perguntas e respostas. E, na sequência, ligar aqui, tá certo? A frase que está acontecendo aqui na imagem. As crianças que estão tocando aquele instrumento, tá bom? Então, number 1, for example. What are you playing? O que você está tocando? I'm playing the violin. I'm playing the violin. Então, ligou até aqui, né? Ele aqui está tocando em violino. Number 2. O que é que eu tenho nessa pergunta de cima que está faltando na de baixo? Exatamente. Aqui, ó. O interrogativo, né? O what are? Então, o que você está tocando? Para completar a resposta, I'm playing. Já tenho o playing. E aí, quando eu tenho um instrumento musical, eu uso o the. I'm playing the piano. Então, é só ligar até aqui, ok? Muito bem. Number 3. What are you? You está faltando, né? You playing. O que você está tocando? Aqui está faltando mais coisas, né, pessoal? I'm playing the saxophone. Estou tocando sax. Saxophone. Tá bom? Muito bem. Já no number 4, pessoal, está faltando muita coisa. Então, ó. What are you playing? Já tem a interrogação, não precisa colocar mais, né? Então, what are you playing? O que você está tocando? I'm playing the drums. I'm playing the drums. Então, estou tocando bateria. Muito bem. Todo mundo conseguiu fazer. Se tiver alguma dúvida em alguma palavra, pausa aí o vídeo para poder corrigir, tá bom? Vamos, então, para a question number 3 do nosso homework. Bom, pessoal, aqui era para escrever e desenhar. Na nossa última aula que eu expliquei o homework, eu já acabei fazendo isso aqui, ó. I'm playing the guitar. Aqui estava escrito só, ó. I play guitar. Para formar a frase e passar a ideia que eu estou praticando essa ação nesse exato momento. Então, eu tenho que colocar, ó. O Mzinho aqui com apóstico, né? I'm playing, com a terminação I-N-G e N-G. I'm playing the guitar. Ok? Eu estou tocando violão. Vamos fazer aqui a outra. Então, ó. I'm playing. Eu tenho que acrescentar I-N-G. I'm playing the xylophone. Ok? Ponto final. E aí, vocês vão ter que desenhar aqui, tá bom? Ok? Muito bem. Very good. Good job. Now, open your book on page 13. Página 13. Lesson 5. Lição 5. Tá bom? Vou localizar aqui a parte de cima. Muito bem. Nós vamos assistir. Aliás, assistir não. Ouvir, pessoal. Um diálogo entre esses dois aqui, né? Da figura. E aí, logo na sequência, tá certo? Nós vamos marcar true para verdadeiro ou false para falso. Tá bom? A pergunta é... Is Jane good at golf? Se a Jane é boa no golf? E aí, a gente vai ver se é verdadeiro ou falso. A gente vai ver todas essas frases aqui, tá bom? Então, primeiramente, convido todo mundo para a gente ouvir esse diálogo, tá bom? Então, let's listen. LISTENING 18 LISTEN Hi, Jake. Hi, Jenny. How are you? I'm fine, thanks. What are you playing? I'm playing golf. That looks fun. Can I play too? Yes. Of course. OK. Let's play. Can you help me? Yes. Remember to watch the ball. And go. Oh, no! The ball is in the lake. That's OK. Try again. OK. Well done. You're good at golf. Thanks, Jake. Golf is now my favorite sport. OK, pessoal. Muito bem. Então, olha só. Eu tenho aqui a Jane e o Jake e eles vão conversando aqui e a gente vai prestar atenção no que eles conversaram. Primeiramente, eles se cumprimentaram, né? Hi, Jake. Hi, Jenny. How are you? Aí, a Jane. I'm fine, thanks. Aqueles cumprimentos de sempre, né? Aí, ela pergunta. What are you playing? O que você está jogando? E aí, o Jake. I'm playing golf. Eu estou jogando golf. Muito bem. E aí, a Jane. That looks fun. Parece divertido. Can I play too? Posso jogar também? Aí, o Jake. Yes, of course. E aí, convida a Jane para jogar. Então, o Jake. OK. Let's play. Vamos jogar. A Jane. Can you help me? Você pode me ajudar, né? Na verdade, ela não tinha nenhuma noção sobre golf. E aí, o Jake vai ajudar. E aí, ele diz. Remember. Yes. Remember to watch the ball and go. Observe a bola e tal e vai. E aí, a Jane diz. Bate a bola e a bola cai no lago, né? Ela diz. Oh, no. The ball is in the lake. Tá no lago, né? Caiu no lago. E aí, o Jake. That's OK. Tudo bem. Try again. Tente novamente. A Jane vai treinar. Tentar novamente, tá? Aí, o Jake. Ela joga, né? Dá certo. Aí, o Jake. Well done. Muito bem, pessoal. Bem feito. Boa tacada. Aí, ela. You're good at golf. Golf, né? O Jake diz com ela, né? You're good at golf. Você é boa no golf. Aí, a Jane. Thanks, Jake. Golf is now my favorite sport, né? Ela acabou dizendo que o golf agora é o esporte favorito dela. Então, vamos aqui, ó. Number one. Jake and Jane are playing hockey. No. False. Eles estão jogando golf. Number two. Jake is helping Jane. O Jake está ajudando a Jane. Yes. True. Verdadeiro, né? Três. Number three. Jane's ball is in a tree. A bola da Jane caiu na árvore. Tá na árvore. E aí, a resposta é falsa. Ela caiu num lago, não foi, pessoal? Na lake. Number four. Jane's favorite sport is golf. Depois de jogar com o Jake, sim. Então, é true. Muito bem, pessoal. Vamos agora, gente. Olha só. Para o English, o Everyday English, né? O inglês do dia a dia. Tá bom? Então, eu tenho a seguinte estrutura. Olha só. I'm playing golf. Eu estou jogando golf. Ah, só lembrando aqui uma diferença, ó. Lembra que quando a gente diz, vai falar que está tocando algum instrumento, a gente usa o D. I'm playing the violin, por exemplo, né? Quando eu me refiro ao esporte, eu não uso esse D, ó. Eu estou jogando golf. I'm playing golf. Não tem aquele T, H, E. O Z. Ok? Não tem. Então, I'm playing golf. Aí, a pessoa diz, né? Ele está jogando golf. Aí, a outra pessoa diz, that looks fun. Parece divertido. Can I play too? Posso jogar também. E aí, a outra pessoa diz, yes, of course. Sim, é claro. Tá certo? Então, eu quero que agora a gente ouça e repita essas estruturas aqui, tá bom? Vamos tornar essas expressões parte do nosso vocabulário, né? Do nosso dia a dia, tá bom? Por isso que o título é Everyday English. Então, let's listen. Let's listen and repeat, ok? Let's go. That looks fun. Can I play too? Yes, of course. Ok, pessoal. Muito bem. Now, open your book on page 15. Página 15, tá certo? Eu vou só dar o zoom aqui pra ficar melhor. Pronto. Melhor. Ok? Então, olha só. Eu tenho aqui uma sequência aqui de instrumentos e esportes. E aí, a gente vai separar em duas categorias, ó. Instruments and sports, ok? Então, aqui na primeira sequência eu tenho drums. Depois eu tenho... É a nossa review, tá? Xylophone. Xylophone. Depois eu tenho... Qual é o outro instrumento? Violin. E, finalizando, eu tenho piano. Muito bem. Very good. Agora, em relação aos esportes. Volleyball. Golf. Eu tenho também table tennis. Isso. Table tennis. Tênis de mesa ou ping pong, que muita gente conhece, tá certo? E, finalizando, nós temos hockey. Ok? Todo mundo escreveu direitinho? Corrigiram? Ótimo. Vamos para a segunda questão. Vamos agora para a segunda questão, tá certo, pessoal? Read and circle. Presta atenção aqui, ó. Eu tenho que ler e circular entre duas opções na frase. Então, ó. Em cada questão, em cada item, eu tenho uma pergunta e uma resposta. Vamos à do número um. Número um. 잠깐만 E o da grupaga, vamos舍 desk, né? Onde temos, é? O que a gente é ande, o que vocês estão tocando? I'm playing the Aí, pelo que a gente observa ali Violin Ok? Number two Number two Are Como são duas pessoas, né? They Are they playing Eles estão jogando O que é que eles estão jogando, pessoal? Golf Are they playing golf? Yes, they are Sim, eles estão Muito bem Ok? Para finalizar, nós vamos fazer a terceira questão E aí, nessa daqui, a gente tem que ordenar as letras e escrever E na sequência, a gente tem que, olha só Desenhar aqui o instrumento que ele está tocando De acordo com o que a gente descobriu aqui na frase Então, começo aqui, ordenando as letras I'm Aqui é playing, né? Lógico, né? Playing com ing No instrumento musical, então é they Opa, they I'm playing the Trumpet Trumpet Ok? Pontinho final aqui, tá? Não, já tem um pontinho final aqui No ponto final aqui Depois do quadrinho E aí, vocês vão desenhar Aqui, tá certo? O 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 Muito bem, pessoal Vou ficando por aqui See you Bye, bye Bye